Não foi preciso muito para deixar o ambiente mais descontraído. Os clientes deste bar no setor Bueno aproveitaram a noite que foi um pouco curta, até às 11 horas, como manda as regras, mas que foi embalada por muita música boa. Os donos de bares e restaurantes comemoraram a liberação das apresentações ao vivo e quem diga os clientes que aproveitaram cada minuto. Você está aqui comendo uma comida gostosa, escutando uma música legal, é muito melhor, é muito gratificante. Há 12 anos, este comerciante apostou nas apresentações ao vivo para atrair a clientela. Rafael Campos disse que além de gerar mais empregos, nesse momento crítico de pandemia, o novo decreto publicado pela prefeitura, liberando inclusive o funcionamento nos fins de semana, contribuiu para administrar a crise provocada pelo coronavírus. Com o maior respeito à sociedade, a todos, nós precisamos trabalhar e precisamos que os políticos entendam que essa paralisação não pode mais acontecer em nosso setor. Muito importante para os bares e restaurantes a reabertura aos sábados e domingos, que representa 60% do faturamento e o retorno do voz e violão, representa também o retorno desses profissionais aos palcos, pois eles estavam sofrendo muito com essa pandemia. Com os bares fechados na semana passada, Fabiana passou por algumas dificuldades. Ela trabalha como freelance e vive de comissões. A Gassonete também comemorou a retomada no trabalho. Se eu consigo manter o meu trabalho aqui no final de semana, a minha diária aqui, a minha comissão aqui é boa, então eu consigo me manter com o dinheiro que eu tenho aqui. A liberação vale até a próxima terça-feira, quando será feita uma nova avaliação da prefeitura sobre a pandemia em Goiânia. Até lá, bares e restaurantes precisam continuar obedecendo algumas restrições para evitar novamente o fechamento nos fins de semana. Nesse restaurante no setor marista, as regras sanitárias são seguidas à risca. O álcool em gel está em todas as mesas. Tem aferição de temperatura na entrada e distanciamento entre as mesas, além do cardápio virtual baixado pelos clientes. A gente está fazendo de tudo. Eu peço que todos da nossa segmento, toda a população, continue tomando os cuidados para que isso acabe o mais rápido possível, que é o que esperamos.